E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, ó, antes de mais nada, irmão, dá esse like aí, mano, tá ligado? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, muito importante que você se inscreva, por quê? Porque a gente tá ali, mano, na beirola de bater 700 mil inscritos, tá? Tamo com 693 e uns caracoteco, então, por favor, deixa o seu like aí, ajuda nosso trampo aí pra gente bater um milhão rapidinho. Esse ano dá, hein? Esse final de semana, esse final de semana, a gente esperando pelo vídeo de Raluca, tá ligado? Pra gente saber o que que Raluca tem contra Digo, aí você de casa tá pensando, quem são esses dois que Negão tá falando? Não vou também falar, nego, tá ligado? Porque eu atiro em várias frentes. Eu atiro na frente jovem, eu atiro na frente dos véio, nossa, aí dá a impressão que eu tô matando os jovens e os véio, né? É, exatamente. Eu atiro em várias frentes. E aí, acontece que deu uma polêmica lá no Carrefour, vou mostrar agora pra vocês aqui, que é o seguinte. Casal negro é agredido em área de loja do grupo Carrefour na Bahia. Na Bahia. Vou falar em Bahia, Bahia fez o quê mesmo? Fez o M? Fez o Z? Fez o J? Não. Fez o A? Não. Fez o L, tá ligado? Vou falar em Bahia. Empresa diz ter feito denúncia e rompido o contrato com a empresa de segurança. Agora, vamos por partes aqui. Jornal Folha de São Paulo. Aí você pega esse título e você pensa o quê? Maluco? Se eu sou negro, entro com a minha esposa no Carrefour, já vou lhe tomar umas papas. Só pelo fato de eu ser negro, tá ligado? Casal negro é agredido em área de loja do grupo Carrefour. Se sou eu, já penso. Não, já não sei. Você não entraria, Bahia? Não, eu não. Tá ligado? Aí, se eu vou só no título. Um casal negro foi agredido após supostamente... Eu queria entender porque tá esse Rio de Janeiro aqui, né? Será? Rio de Janeiro, um casal se foi na Bahia. Tá ligado? É a Nicola Pamplona. Será que ela é do Rio de Janeiro? Provavelmente. E aí colocaram errado aqui na hora da edição? Provavelmente. Nossa, que coisa, né? Lembra do tempo em que a gente podia abrir um jornal e não ver erros? Lembra desse tempo, tá ligado? Puta merda, né, mano? Que saudosismo esse tempo. A gente abriu um jornal e falava Caramba, aqui está a informação sem erros. Posso confiar. Entendeu? Um casal negro foi agredido após supostamente tentar furtar... Não, não é supostamente, caralho. A porra das imagens mostra que roubou. Supostamente... Tem que parar de usar esse supostamente pra coisas que são certas. A gente usa um supostamente quando a gente não sabe. Por exemplo... Não, vamos ficar grande aqui. Pra gente explicar isso rapidinho. Supostamente tem suco dentro do copo que eu estou bebendo. Supostamente. Por que é supostamente? Porque você não sabe. Aí vem a Cleide. Tem o que aqui, Cleide? Água. Água. Então não é mais supostamente. Se eu pegar aqui e derrubar aqui no outro copo... Ó, vocês estão vendo que é água? Deixou de ser supostamente. Aliás, puta que parel. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Vamos que vamos ver o que a grande imprensa diz. O vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra o casal encostado em uma parede sendo interrogado por homens. Que, aliás, são negros. Acho que aqui só não está homens brancos, porque a imagem mostra que são homens negros. O trecho que viralizou foi o casal levando na cara e... Na verdade, mais a mulher, viu? Então. O homem meio que não levou tanto não. E aí, né? Que não apareceu. É o cara da Red P. Ele falou, não, no homem eu não vou bater, caralho. Não, mentira. Isso é Red P. Não faz isso, não. Isso é zoeira, hein? Isso é zoeira. Tá ligado? É humor o nome disso. Humor. Negro. É. Humor do negro. A mulher que se identifica como Jamile... Puta merda, hein? Sabe o que é Jamile? A fêmea do Jamal. Só queria colocar isso no bolo. Diz que pegou o produto por causa de sua filha. O vídeo parece ter sido feito pelos próprios agressores. Obviamente, não vou mostrar o vídeo, mas eu assisti o vídeo, certo? Vou explicar uma parada pra vocês, gente. Eu, Alessandro, conheço muita gente nesse mundão de meu Deus. Inclusive, é uma página de trampa de segurança. Tá ligado? Aí eu perguntei, obviamente. Falei, irmão, qual que é o procedimento? Qual que é o procedimento? Negão, procedimento é muito simples. Entra um casal ou alguém que você julga suspeito. Entrou alguém que você julga suspeito. Na maioria das vezes, é reincidente. O cara ainda falou isso. Na maioria das vezes, é reincidente. O cara mete o louco e acha que a gente não reconhece ele. Mas a gente deixa o fulano entrar aqui. Mesmo sendo reincidente, ele pode entrar e comprar. Ele pode entrar e comprar. Eu não posso barrar o cara, mesmo sendo ele reincidente. Ele pode ter roubado hoje. Pode ter roubado hoje. Nove horas da manhã. A gente pegou ele, provou que ele tava roubando, foi pra delegacia. Ele saiu da delegacia dez e meia. Onze horas, ele pode voltar e a gente não pode impedir esse cara de entrar. Certo? Então, ele falou, 90% é reincidente. Mas beleza. O cara entrou, suspeito. O cara olhou. Qual que é a fita? É o famoso Zara Zerou. Um passa um salve pro outro, que já tá ali nas câmeras de segurança, acompanhando. No radinho, ele já falou, ó, o cara engavetou um leite. Ou o cara engavetou uma picanha. Tá ligado? Outro dia, tinha um cara que tinha, mano, um açougue dentro da calça. Porque ele foi tirando o bagulho até umas horas. As mina, outro dia que deu aquela treta toda. As mina. Beleza. Pegamos o cara, negão. Qual que é o procedimento, tá ligado? Enquadra o cara, leva o cara no cantinho do pensamento, entendeu? Chama a polícia. Pronto, acabou. Tem vezes, tem vezes, em que a empresa de segurança pede pra que você dê um corretivo. Tá ligado? O corretivo não é nem você dar uns tapas no cara. O corretivo é você ser firme e botar um pânico pro cara entender que vai dar bosta se ele entrar aqui de novo. Por quê? Porque a malandragem dos mercados e dos grandes mercados é não contratar o seu próprio segurança. Essa é a malandragem. Por quê? Porque ele vai exigir mais, terceirizando, tá ligado? Ele vai exigir mais e vai se responsabilizar por menos. Porque a malandragem é... A Cleide não é funcionária do meu estabelecimento. Ela é terceirizada e eu vou punir a terceirizadora. Mas acontece que na hora de contratar, o cara chega e fala, irmão, eu não quero roubo no meu estabelecimento. Se vira como você vai fazer isso, tá ligado? Se tiver que dar uns cola-brinco, dá uns cola-brinco. Então, qual que é a fita? Você tem que pegar o cara, tá ligado? E é poucas ideias, irmão. Pegou o cara, chamou a polícia, faz o B.O., biriri, bororó e tal. Entendeu? Se você der uns tapas nos caras, você é capaz de ficar preso e o cara não. Esse é o procedimento. Mas, normalmente, isso fica entre as linhas. Aí é que tá a vírgula dessa história. Normalmente, isso fica entre as entrelinhas ali, ó. Tipo assim, ó. Cleide, vou ensinar a Cleide como ela deve trabalhar. Ó, Cleide, o procedimento é o seguinte. Você pegou uma mulher, porque é mulher encosta em mulher. Essa também é uma regra, tá ligado? Você pegou a mulher roubando ali, Cleide, você vai levar ela ali, você vai colocar ela ali, você vai revistar ela, vai provar que ela fez e tal, vai filmar isso, e você vai levar ela, vai chamar as autoridades competentes. Entendeu? Você vai chamar as autoridades competentes. Você não é o policial, você é um segurança. Exatamente. Cleide, você é o policial, você não é o segurança. Tudo bem pra você, Cleide? Ao contrário. Desculpa. Você não é o policial, você é a segurança. Você é a segurança. Tudo bem pra você? Tudo bem. Você aceita? Aceito. Um salário mínimo pra você tá bom pra fazer esse trampo? Tá show. Show de bola. Agora tá bom, hein, porque aumentou. O Lula acabou de aumentar 18 reais. Olha, mas é o seguinte, hein, Cleide, pra você manter esse seu serviço, você pode trabalhar ali, ó, você pode trabalhar com essa coisa do padrão, mas, ó, o ideal é que ninguém roube, Cleide. E se roubar, o ideal é que essa pessoa entenda que ela não vai mais voltar. Não vai mais voltar, tá bom. Você entendeu? E se não fizer direito, é rua. Porque, igual a você, querendo esse trabalho, tem 15. Tem 15 Cleides agora querendo esse trabalho. Então, ó, não, não, ó, diga, e faça essa pessoa entender que se ela roubar, ela vai se arrepender. Você entendeu, Cleide? Mas siga todos os procedimentos. Certo? Chame a polícia. Você não é policial, Cleide. Você entendeu, né? Entendi. Aquilo que tá em jogo é o seu emprego. Você tem filhos? Tem. Quer alimentar seus filhos ou que você quer parar com essas pessoas que roubam para alimentar seus filhos? Não. Então... Dá seus pulos, né? Dá seu jeito. É assim que as empresas fazem. Desse jeito que eu acabei de falar aqui. Tá ligado? Desse jeito. E bota nas costas do segurança, o se vira. Nessa brincadeira, nessa brincadeira, você contrata dois tipos de profissionais. Certo? Você contrata a Cleide, que está entendendo o que tem que ser feito, que tem que pegar a pessoa, levar a pessoa para o cantinho, chamar a polícia, não, não sei o quê. A não ser que a pessoa venha para cima da Cleide, aonde ela vai ter o direito de se defender, tá ligado? A não ser que a pessoa venha para cima da Cleide e ela tem o direito de se defender, a Cleide não pode chegar lá em duas pessoas rendidas e sentar o tapa nas pessoas, não é, Cleide? Sim. Pois eu expliquei isso para você. Ao mesmo tempo, tá ligado? A Cleide vai lá, chama a polícia, faz tudo bonitinho, a fulana que roubou sai 10h30, a Cleide tem que fazer o supervisor que explicou para ela que o certo era chamar a polícia, fazer esse supervisor, ir até a delegacia. Esse supervisor puto chega na Cleide de canto e diz assim, ô Cleide, que porra é essa, caralho? O que é isso, Cleide? Você é segurança ou você é o quê? Como assim? Você sabe o que eu estava fazendo, Cleide? Eu estava assinando papéis. E agora eu estou aqui na delegacia, o vagabundo que roubou a gente saiu primeiro e a gente está aqui agora, Cleide. Você acha que esse cara não vai voltar, Cleide? Você quer que eu diga o quê para você, Cleide? Eu só quero que você resolva o problema, Cleide. Porque é isso, ou você tomar um gancho. É exatamente assim que os caras fazem. A pressão é essa. Tá ligado? A pressão é... Ó, Cleide, não é para bater no cara, mas Cleide... Ele não pode mais voltar a fazer isso. Ele não pode voltar mais a fazer isso, Cleide. Aí dá seus pulos. Nessa brincadeira, contratamos a Cleide, que é profissional, e contratamos Rogério. Rogério não é tão profissional. Rogério sabe quem é? Rogério é aquele cara que tentou ser... tentou ser policial e não passou no exame. Na verdade, Rogério até passou no escrito. Mas Rogério era preguiçoso e não passou na prova física. Rogério não passou na prova física. O que Rogério fez, Cleide? Rogério tentou ser segurança de... Como é o nome? Carro forte. Segurança de carro forte. Aí Rogério foi lá, fez a prova, passou, porque Rogério é inteligente, ele passou na prova. Fez o físico, malhou um pouquinho, passou. No psicológico, o cara olhou para a cara dele e ele falou assim, não, para mim, bandido bom é bandido morto. O que aconteceu? Reprovou no psicológico. Reprovou no psicológico. Aí Rogério ficou puto. Tinha um parafuso solto. Não, Rogério tinha um parafuso solto. O que o Rogério fez? Rogério foi lá e tentou, Rogério tentou entrar como guardinha de escola, segurançinha de escola. Aí um dia uma criança chegou atrasada, ele deu um grito com a criança. O que aconteceu com o Rogério? Foi mandado embora. Tá ligado? Mas isso não tirou os sonhos de Rogério. Rogério foi lá, obviamente é um Rogério hipotético, viu? Não é um Rogério específico. Aí Rogério foi lá e entrou no Carrefour. Não no Carrefour, ele entrou na terceirizada que trabalha para o Carrefour. Prestando serviço para o Carrefour. Prestando serviço para o Carrefour. O que o Rogério fez? Ele pegou a polícia que ele não entrou, o segurança de carro forte que ele não entrou, a escola que ele foi mandado embora e dispensou tudo isso no cara. Ainda gravou. E antes disso, assistiu os Tropas de Elite. Não, antes disso, antes disso ele assistiu o Tropas de Elite. Está dentro do treinamento. Porque ele estava filmando o cara que roubou quatro saquinhos de leite e falou assim, pega a vassoura, pega a vassoura que nós vamos resolver isso. Cadê o que você roubou? A sacola está com a pessoa. Gente, é porque eu assisti o vídeo, por isso que eu estou falando. A mochila está com a mulher, o outro está rendido, sentado no chão, a mulher está de cabeça abaixo, os dois admitindo que roubou, a mochila na mão dela e ele assim, cadê os bagulhos que você roubou? Cadê? Pega a vassoura. Pega a vassoura que eu vou fazer esse negócio aparecer agora. É que no Tropas de Elite tem a cena da vassoura que o cara enfia a vassoura no cu do cara para ele dizer onde está o baiano. Está ligado? Fica a vassoura no cu. Aí é que está o problema, gente. Está ligado? E por que ele gravou? Por isso. Ele batendo no... Não, sabe por quê? Porque você dá poder para uma pessoa e você descobre quem ela é. Você dá poder para uma pessoa? Dá poder... E o poder não é muito, não. É uma prancheta e uma caneta. Dá uma prancheta e uma caneta na mão de uma pessoa e diz para ela assim, você vai controlar quem entra e quem sai, pronto. Essa pessoa já mostra o ditador que existe dentro. O ditador acorda na hora. É verdade. Tem um exemplo aqui do lado. Eu tenho um exemplo aqui do lado no ecoponto aqui, que ela nem está mais no ecoponto. Mas que eu entrava e ela estava assim, ó. Caique já presenciou. Ela aqui, ó. Bom dia, cidadão. Eu já vi, já. A Clete já viu também. É uma prancheta e uma caneta. Eu vou soltar lá. É. Bom dia, cidadão. Aí olha a perua, olha para dentro. O que é que o senhor está carregando aí? Não, estou carregando entulho. Entulho? Qual tipo de entulho o senhor está carregando na sua perua? Qual o endereço? Ó, o senhor só pode dispensar tantos quilos. O senhor, por favor, se dirija até aquele container ali, ó. E uma vez, eu não queria ver isso daqui. O que tem aqui embaixo? É. O que tem aqui embaixo? É. O que tem aqui embaixo, dessas madeiras? Levanta isso daqui, por favor. Telha? Tem telha? Aí no meio tem telha? Telha só se não for de alimento, hein? É, desse jeito. Desse jeito mesmo. Aí olha para o meu filho que está dentro da caçã e fala, ô rapazinho, pode pegar essas sujeiras aí que isso daí não é entulho não, viu? Entulho é só pedra. Saquinho, essas sujeiras, pode retirar tudo. Tenha um bom dia, cidadão. É uma prancheta e uma caneta. Você tá andando assim, né? Não, e anda assim, ó. Posição de vigilância. Posição de vigilância, sempre atento. Sempre atento. É positivo e operante. Vai que tem um entulho indevido, né? Se eu não pudesse montar a carro, ela não estava preocupada. Ô, irmão, a pessoa só teve uma prancheta e uma caneta. Uma prancheta e uma caneta. E a galera, e a galera do Tudo é Racismo, tem essa galera, né? A galera do Tudo é Racismo olhou esse caso e falou, beleza, Carrefour de novo, olha nós aqui, travês, tá ligado? Para tirar uma do Carrefour. Aí o Carrefour malandro fez isso aqui, ó. Carrefour que não é bobo nem nada, falou, Ah, tá bom, nego. Já tô pronto pra vocês, ó. Tá escaldado, né? É, o Carrefour que é gato escaldado fez isso aqui, ó. Olha só. Na última sexta-feira... De cara já chamou o negrão de óculos e careca, que é onde todo mundo gosta. Negrão, óculos, careca, camisa passada, casado, conservador, hein? Casado, conservador, relógio. Cara, que manda os seus compromissos. Ó, manga dobrada significa trabalho, hein? Manga dobrada é trabalhador. Tá ligado? Tomamos conhecimento de um fato inadmissível ocorrido em uma das nossas lojas em Salvador, na Bahia. Duas pessoas foram covardemente agredidas na área externa da loja e esse fato nos causou profunda indignação. É inaceitável que um crime como esse tenha ocorrido na área externa da nossa loja. Por isso, assumimos a responsabilidade de desligar a liderança e a equipe de prevenção. Além de... O que foi que eu falei? O que foi que eu falei? Reincindiu o contrato com a empresa responsável pela segurança na área externa, aonde... Reincindiu o contrato com a empresa responsável pela segurança. Ou seja, o segurança não era do Carrefour. Terceirizado. porque já é a malandragem de chegar e falar não, mano, mandei embora essa empresa, não presta essa empresa. A violência aconteceu. Mas não paramos por aí. Um crime como esse precisa ser investigado e os autores punidos exemplarmente pelas autoridades competentes. Mas o Carrefour não é autor, já que ele mandou embora a empresa. Sim. Por isso, registramos uma denúncia na Polícia Civil da Bahia para que situações como essa não se repitam. também estamos buscando o contato das duas vítimas para pedir desculpas pessoalmente, além de oferecer suporte psicológico, de saúde ou qualquer outro apoio que seja necessário. No que depender de nós, esse crime não ficará impune. Aí já tomou no toba a galera que já queria... Mano, a galera que vive de neguice olhou esse caso e falou vamos lá, nego. Olha o Carrefour de novo, carai. Vamos tirar... Vamos espremer essas bolas do Carrefour para ver se sai leite. Tá ligado? Aí chegou lá e os caras falaram não, 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 não. Agora nós estamos ligeiros, carai. Agora nós estamos... Pegamos um parecido com aquele maluco do canal do Negão lá. Careca de óculos é esse mesmo, tá ligado? Careca de óculos é esse. Entendeu? Quer assumir a responsabilidade mesmo, Carrefour? Contrata o cara para dentro do Carrefour. Contrata a equipe de segurança para trabalhar no Carrefour. para quando isso daí acontecer, você segurar o D.O. Porque é muito fácil isso também. Toda hora acontece, carai. Menos comigo, porque eu fui comprar as coisas para fazer o bobó de camarão. Daqui a pouco eu vi o maluco me olhando, né? Falei, pronto, hoje é meu dia. Mano, falei, pô, hoje eu vou... Dei no Carrefour, o Carrefour aqui do lado, no Cambucinho. Você já estava com o B.A.C. Mano, eu já estava com o celular aqui, nego. Eu já ia levantar o celular aqui, ó. Falar, mano, chegou meu dia, carai. Tá ligado? um cifrão. Daqui a pouco o maluco olha, carai, negão, você por aqui, mano? Eu falei, porra, estou mandando o cu, carai. Falei, vai te fuder, irmão. Estou esperando o... Vim te cumprimentar porque eu vi na sua live que você está doido para passar um perrengue aqui, mano. Para acabar de fuder, ainda é um inscrito que está aqui todo dia, tá ligado? Pois é, né? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. Sabe o que é foda? Depois desse cara, eu fiquei pensando assim, agora sabe o que vai acontecer? Os inscritos vão fazer de propósito. Os filha da puta vão me ver num lugar, aí ao invés de colar logo e dizer, e aí, negão, tamo junto, não, o cara vai ficar assim, ó. Ele vai ficar te seguindo. Aí quando eu ficar cabreiro, quando eu puxar a porra do celular para eu falar, chegou meu dia, e ficar feliz, ele vai falar, pegadinha, carai, eu te conheço. Não, só eu atraio essa galera, né, mano?